No período de 2004 a 2009, o recém-chegado da Universidade Federal da Paraíba, professor Mário de Miranda, assumiu na Universidade Federal do Vale do São Francisco a função de pró-reitor de pesquisa e extensão da Univasf. Durante esse período, participou da implantação dos mestrados em ciência animal e ciência dos materiais. A biografia detalhada da trajetória de 15 anos de atuação do professor na Univasf foi apresentada na manhã da última quinta-feira para uma banca de avaliação. A apresentação foi parte do processo para concessão do título de professor titular. Doutor em meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Mário de Miranda alcança o maior nível da carreira docente na educação superior. Isso significa o trabalho de toda uma vida acadêmica, né, que começa lá no início da carreira e vai evoluindo para você chegar nesse ponto final. É mais uma questão até de satisfação, de, eu diria até, de status dentro da carreira acadêmica do que propriamente financeira. Ingressam na classe de titular, docentes com vasta produção científica e excelência profissional. Na Univasf, o professor Mário é o segundo a alcançar essa titulação. É um momento muito importante para os professores do Magistério Superior Federal, né, a chegar à posição de titular. E uma sinalização também de muita responsabilidade, né, porque a gente tem muito ainda o que fazer. A avaliação foi organizada pela Comissão Permanente de Pessoal Docente da Univasf. Participaram da banca professores titulares das Universidades Federais de Viçosa, de Campina Grande e do Rio de Janeiro. Foi aprovado e de grande importância o título que coroa uma carreira, né, e o professor Mário, com mérito, discorreu sobre a carreira brilhante que ele teve ao longo desses muitos anos, desde o início, desde os finais da década de 70 até hoje, contribuindo com a meteorologia, com aplicações em diversos segmentos da nossa sociedade. Uma espécie de prova, né, uma espécie de defesa de tese que é chamada memorial, onde você vai narrar para uma comissão tudo o que você fez ao longo de sua vida profissional, principalmente, e se identificando como pessoa desde sua origem. A CIDADE NO BRASIL